Um acidente envolvendo um caminhão baú com placas de Trindade e Goiás parou o trânsito na rua Cesário Alvim Sobrinho, no centro da cidade, na manhã desta terça-feira. Vários veículos que estavam estacionados no local foram danificados. O motorista do caminhão, Adão Castilho, conversou conosco e relatou os momentos de tensão vividos por ele. Estava subindo normal, aí escutei o estrado e ficou tudo neutro. Deve ter quebrado, deve ser ponta de eixo, não sei. Você tentou o freio? É, eu puxei o maneco e segurei o que deu no freio, mas só que ele acabou o ar e foi descendo. Quando você viu que não tinha mais nada a fazer, o que você pensou no momento? Pensei em encostar em algum lugar para não descer totalmente, mas não tinha muito o que fazer. No momento desse não tem como pensar, não tem como raciocinar, não é? Não, não dá tempo. Você tenta fazer o que você pode. Ainda bem que bateu nos carros e evitou que o caminhão descesse e fosse para a avenida. Eu abri a buzina, em buzinando. Teve pessoa que agradeceu porque estava dentro do carro e ele saiu do carro. Ah, certo. Podia ter sido pior, ainda bem que os danos foram só materiais. Alertou. Graças a Deus não machucou ninguém, não machuquei, só danos no material mesmo. Tem que correr atrás de novo. O seguro cobre a questão do caminhão, não é? O caminhão, esse caminhão não tem seguro, só o seguro obrigatório mesmo.